Que o sorvete é uma delícia, todos já sabem. Mas você conhece a história dessa delícia? Dizem que surgiu há mais de 4 mil anos atrás e foi evoluindo até chegar na fórmula perfeita que temos hoje em dia. Além das mudanças na receita, novas versões e sabores, o sorvete se tornou uma sobremesa apreciado por todo o mundo. Vamos ver a história do sorvete, onde surgiu, como se popularizou e algumas curiosidades sobre como sorvetes podem fazer bem para a saúde física e mental das pessoas. Vamos lá? Mas antes meus amigos, não esqueçam de clicar no botão inscrever-se. Isso é muito importante. Apoie nosso canal. E curta nosso vídeo. Obrigada! Como na maioria das receitas famosas, não se sabe a origem exata do sorvete. Porém muitos estudos e dados históricos levam nos levam até a China, há mais de 4 mil anos atrás. Para começar a contar a história do sorvete, vamos voltar ao século I, quando o imperador romano Nero apreciava uma mistura de neve, gelo transportado das montanhas para Roma e coberturas de frutas. Era uma sobremesa típica das elites daqueles tempos. Mas como dissemos, foi na China que o sorvete parecido com o que temos hoje foi criado. Entre 618 e 697, o imperador chinês King Tang misturava uma base de leite e arroz com o gelo. Mas, assim como anteriormente, essa receita se popularizou entre a nobreza da época, já que leite era um produto caro. Você deve estar se perguntando, como que uma receita de arroz, leite e neve chegou ao mundo todo? A popularização dessa receita começa quando o veneziano Marco Polo, em sua viagem à China em 1271, encontrou uma grande variedade de cremes congelados de frutas e a receita de sorvetes. Por ser um segredinho do país, não saiu de lá até meados do século XVI, quando foi levado para Paris. E foi assim que o sorvete chegou à Europa. Então, o sorvete se popularizou e Procópio Coutelly inaugurou em Paris a primeira sorveteria do mundo, em 1660. A falta de tecnologias, técnicas e falta de opções no mercado tornaram a venda de sorvete um pouco mais complicada. Mesmo com as dificuldades, essa sobremesa encantou o paladar de muitos e pouco tempo depois já havia diversas sorveterias no país. Porém, em 1851, o leiteiro Jacob Fussell abriu em Baltimore a primeira fábrica de sorvetes nos Estados Unidos, produzindo em grande escala e sendo copiado por outros em Washington, Boston e Nova York. A partir deste momento, o sorvete se popularizou ainda mais por todo o mundo. Aqui no Brasil, a primeira sorveteria brasileira foi criada em 1835, quando um navio americano chegou ao Rio de Janeiro com toneladas de gelo. Dois comerciantes compraram o carregamento e passaram a vender sorvetes de frutas. Logo essa sobremesa se popularizou por aqui, ganhando o coração de muitos brasileiros. Após o descobrimento do sorvete, em diversos países começou a surgir diversas receitas pelo mundo, com sabores diferentes e formatos inovadores. É o caso do sorvete de palito, o de casquinha, sorvete de massa, etc. Como dissemos, não há como dizer ao certo de que forma realmente surgiu, mas ainda bem que aconteceu, não é verdade? Além de ser delicioso, é um alimento com muitos benefícios, já que contém proteínas, lipídios, cálcio, minerais, fósforo e outros componentes fundamentais. É comprovado também que o sorvete faz bem para a saúde mental das pessoas, trazendo o bem-estar quando é apreciado. Outro fator que torna essa sobremesa tão popular é a sua variedade, tanto em sabores, como na forma de consumir. O sorvete pode ser usado em receitas, no entanto, quando consumido, sozinho, também é um produto que agrada a quase todos e pode ser comprado em grandes quantidades. Há uma curiosidade. O cone do sorvete foi inventado pelo italiano Italo Marcioni, que registrou a sua patente em 1903. Por volta do ano de 1922, um produtor de salsichas britânico começou a ficar preocupado com a quebra nas vendas durante os meses quentes do ano, pois não tinha trabalho para ocupar os seus trabalhadores. Foi quando decidiu produzir gelados embalados e vendê-los a um preço muito acessível. A venda realizava-se nas ruas usando um carrinho de três rodas com a seguinte publicidade, Stop Me and Buy One, que traduzindo significa, pare-me e compre um. Assim, nasceu a venda ambulante de gelados. Quem diria que todas estas variações de diferentes povos e culturas iriam resultar num dos produtos mais consumidos em todo o planeta? Com a enorme variedade de sabores, cores e formatos que atualmente existem, o sorvete deixou de ser uma iguaria exclusiva do verão e passou a estar presente em nossas casas em qualquer estação do ano. Legal, né? Gostou? Então não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Que na próxima, a gente conta mais uma. Obrigada!